Olá pessoal, aqui estou eu de novo para falar uma coisa para vocês Esse YouTube é um vício Hoje eu saí para curtir a noite, a tardinha, final de tarde para não gravar nada Mas eu não consegui, eu entrei aqui no Mercado com Sucesso E tem tanta coisa linda lá que eu não vou conseguir não mostrar para vocês Então eu saí aqui fora para fazer a abertura do vídeo para mostrar já aqui de fora para vocês Então sejam bem-vindos aqui no canal Elisete Borges para mais um vídeo Para quem ainda não me conhece, a Elisete sou eu Vamos para a vinheta e eu volto com vocês para mostrar o Mercado com Sucesso E aqui está o Mercado com Sucesso Que apesar de ter esse nome, ele não é exatamente um mercado Eu vou mostrar para vocês Tem restaurante lá dentro com muita comida boa, tem música também Eu não sei se hoje vai ter música, hoje é sábado, provavelmente terá Mas não sei, mesmo que não tenha música É um lugar encantador que eu vou mostrar para vocês Então fiquem comigo nesse vídeo, já deixa um like aí Esse aqui é o Shopping Bom Sucesso Que fica aqui do ladinho do Mercado Bom Sucesso Que fica ali do ladinho da Rotunda da Boa Vista e da Paragem de Metrô Casa da Música Então se você quiser vir aqui, já desce na Casa da Música Se vier de metrô, atravessa a Rotunda e já está aqui no Mercado do Bom Sucesso Mas chega de papo e vamos lá para dentro O mercado foi inaugurado em 1952 E no princípio era para vender frescos, produtos locais Como peixe, frutas, verduras, produtos coloniais, coisas desse gênero E é por esse motivo que ele é chamado de mercado até hoje Mas com o tempo ele foi sofrendo alterações E se transformou num lugar de referência para comer e beber E passar bons momentos com a família E é muito frequentado tanto pelos moradores do porto e das cidades vizinhas Quanto pelos turistas de toda parte do mundo Então galera, aqui já começa Tem muito restaurante, muitas coisas boas aqui dentro Queijaria portuguesa, chocolate rosa Aí o pessoal pede as porções Cada restaurante, cada quiosque desse, vamos dizer assim Tem uma especialidade Esse aqui eu já estava olhando antes Tem tanto doce aqui que eu nem conheço Chega a dar água na boca Aqui mais doces Olha o tamanho desses queijos Lá em cima também tem mesinhas Aqui costuma ter música nesse palco aqui Mas no momento não tem Então existe cheiro de cadeiras aqui Tem uns barris, uma bicicleta Eu já vi num show de fado aqui Tava muito legal Mas isso foi quando eu cheguei aqui Sorveteria Café Mais sorvetes Mesão gourmet Aqui também tem mais guloseimas E aqui eles fazem o teu prato na hora Risoto Você vai escolhendo os ingredientes E eles fazem na hora pra você Aí tem uma coisa interessante que eu vi Depois eu passo lá Aqui tem mais É comida, né gente? Muita comida Se estiver de dieta Eu não aconselho vir aqui Eu não aconselho vir aqui Eu não aconselho vir aqui Mas o que eu vi Legenda Adriana Zanotto Notem que a arquitetura foi projetada com muitos vidros Para facilitar a iluminação natural aqui dentro E aqui dentro também tem um mercado Aí tem uma escada rolante para subir lá Eu não tinha visto isso Eu sempre subia lá pelo outro lado Mais coisas boas aqui E aqui dentro tem um supermercado Não vou entrar lá, mas tem Continente Mas vamos voltar aqui para dentro Porque eu quero mostrar um restaurante Com as coisas interessantes lá para vocês Obrigado 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 Aqui é pasta fresca Pasta é macarrão Também macarrãozinho caseiro Também fazem na hora para você Olha, está fresquinho E aqui é o macarrão cru Aí você escolhe e eles fazem para você Um coisinho bem legal Como vocês estão vendo aqui Tem comida para todos os gostos Apesar da culinária local predominar Tem comidas de outros países também Como vocês acabaram de ver Comida italiana Entre outras que vocês vão ver a seguir O pastel de leitão, por exemplo É um prato típico português Como muitos outros pratos típicos Que vocês poderão encontrar aqui Pratos à base de bacalhau Peixe Polvo Que é muito consumido aqui Do próprio leitão também Que é muito consumido aqui E muitos outros Como vocês estão vendo A variedade é muito grande E esse aqui é um restaurante mexicano Que é onde a gente vai voltar depois Que a gente está esperando um casal de amigos E eu vou mostrar aqui com mais detalhes para vocês Variedade grande Ai, aqui tem uma avinoteca Hum, legal Também não conhecia aqui Uau Ai, é um espelho ali Eu achando que ia até lá Eu cheguei alguém vindo em minha direção E era eu mesma Já fazia um tempinho que eu não vinha aqui Tem muita coisa que mudou Tem muita novidade Aliás, está sempre inovando Aqui, aqui que eu queria mostrar para vocês Olhem esse balcão Quanta opção Comidinhas prontas Bolinho de bacalhau Peixes E mais peixes Golão de bico Com a sardinha A coxinha da asa Fritinha Camarão Mais camarão Um monte de coisa, gente Ai, aqui é o rodízio Você paga R$24,90 E prova de todos Tchau Tchau Tchau, tchau. Agora vamos subir lá em cima. Não tem como subir lá embaixo, né? Vamos subir lá pra gente ver lá de cima. É bem show. Vamos subir lá. Vamos subir lá. Vamos subir lá. O Mercado Bom Sucesso é aberto todos os dias, mas com horários diferentes. De domingo a quinta-feira é aberto das oito da manhã até as vinte e três horas. Na sexta, sábado e véspera de feriado, ele fecha um pouquinho mais tarde. É das oito da manhã até a meia-noite. E agora nós já encontramos os nossos amigos e estamos aqui no restaurante mexicano que eu mostrei lá atrás pra vocês. O pessoal do atendimento aqui é muito simpático. Nós já fizemos os nossos pedidos e eles estão agora preparando os nossos drinks. Tchau, tchau. 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 No cardápio tem a opção de você escolher individual ou combos pra duas ou quatro pessoas. Esse que vocês estão vendo é um combo pra duas pessoas e custou 28 euros. Cada drink 4,50 euros e cada chopp 1,50 euros Gente, o ambiente é super legal O atendimento nota 10 Vejam que o ambiente é todo decorado a rigor E a gente ainda pode pegar esses acessórios para fazer uma graça O nome do restaurante é Tacos e Tequila Eu vou deixar os preços aqui Se você quiser ver com mais detalhes é só pausar o vídeo Então me fala aí se eu poderia passar por aqui sem mostrar para vocês Não dá, né gente? Não dá, olha quanta coisa para vocês verem Não aguentei, eu vim para não gravar nada mas não consegui Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo De conhecer mais um lugarzinho aqui comigo Se você ainda não é inscrito no canal eu te convido a se inscrever Deixar um like aí para a gente Isso ajuda bastante o canal O YouTube entrega o conteúdo para outras pessoas também Se você deixar um like aí Não custa nada para você Então taca um dedão no like aí E vamos que vamos Muito obrigada e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!